bom dia meus amores tudo bem com vocês hoje a gente tá aqui na área externa de casa e como que tá o tempo hoje aqui tá um dia nublado mas pra honra e glória do senhor jesus muito abençoado por deus quem gosta do canal já se inscreve ativa o sininho notificação e deixa o super like no vídeo bom dia boa tarde boa noite boa madrugada para todo mundo aqui do canal seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal o vídeo de hoje é um vídeo de vlog produção de crochê e se você gosta desse tipo de matéria fica ligadinho aqui no canal porque diariamente a gente tem vídeo tem vídeo aula tem vlog tem live e tem muitas dicas dentro dos vídeos aqui do nosso canal pra você que não me conhece muito prazer meu nome é amanda mas pode me chamar de lalá sua criadora do canal e a gente tá trabalhando diariamente sete dias por semana então se inscreve no canal ativa o sininho deixa o super like no vídeo e compartilha hoje eu trago pra vocês um jogo de banheiro lindíssimo todo trabalhado no fio 6 no barbante eco brasil qualidade da soberano lembrando que o contato da fábrica tá na descrição do vídeo como também o contato da rose arte aviamentos que vende todos os produtos da eco brasil e envia pela transportadora para qualquer lugar do brasil então você recebe na comodidade do celular se você gosta de vlog de produção então você tá no lugar certo deixe seu like vamos pro vídeo então pessoal pra fazer o jogo de banheiro que eu vou mostrar pra vocês eu vou deixar linkado na descrição do vídeo as vídeo aulas tá bom beleza combinado então pra fazer esse jogo eu usei ó o eco brasil vermelho tá que a cor 09 no ordem 6 tá gente daqui a pouco eu falo a quantidade exata usei também a cor bege do eco brasil que a cor 36 tá era os dois de um quilo gente olha o tanto de material que sobrou como é uma encomenda eu fiz duas peças apenas tá porém é eu vou deixar as vídeo aulas para vocês tá tudo completinho tá tudo certinho para comprar esses materiais a rose arte vende tanto novelo de 700 gramas o de um quilo e também o de dois quilos contato da rose tá na descrição do vídeo para vocês adquirir os produtos da rose arte aviamentos tá eles enviam por transportadora então bora conhecer nossas peças não esqueçam deixe o like comenta e compartilha então pessoal o jogo que eu trago para apresentar para vocês é esse jogo de banheiro magnífico olha que coisa linda gente esse jogo de banheiro ele chama-se solange tá eu mostrei para vocês ele sem as aplicações e muitas artesãs se apaixonaram por esse trabalho né é um trabalho muito bonito gente perfeito perfeito então eu resolvi trazer ele hoje para mostrar para vocês ele finalizado com todas as aplicações tá então tá esse jogo de banheiro você encontra a videoaula no canal é lucimar baú crocheteria tá vou deixar linkado para vocês na descrição então aqui gente nas duas peças no tapete e na tampa eu usei meio cone do piludinho lembrando que a soberano tem várias cores de piludinho tá entre em contato lá com a sua a sua loja ou na rose arte adquira os produtos então meio cone eu fiz duas peças então para um cone de piludinho você consegue fazer o jogo de três peças e talvez ainda o porta papel confeccionei o meu tapete com 35 correntinhas iniciais segui a videoaula igual tá lá na no canal da alucimar tá e o meu tapete gente ficou medindo deixa só alcançar aqui o a fita métrica para medir para vocês o meu tapete ficou medindo de comprimento tá ó de uma ponta a outra deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar ó 75 centímetros de comprimento e de largura gente ó vamos botar aqui de um lado ao outro 54 tá se eu vim assim torto dá 56 mas o certo é do lado correto então 54 de largura quanto que eu gastei de material gente para fazer o tapete então como eu falei comecei com 35 correntinhas tudo certinho tá então para fazer o tapete da pia eu gastei de vermelho 203 gramas tá do eco brasil no ordem 6 do bed 210 tá medida final ficou essa que eu acabei de passar para vocês e os lacinhos cada lacinho desse aqui ó ele pesa 8 graminhas tá também feito com o mesmo barbante que eu utilizei as aplicações essa florzinha tá disponível no canal também da lucimar que é a flor sakura e essas outras aplicações tá disponível aqui no meu canal então eu fiz as florzinha pelo canal dela e as outras aplicações né como botão e olha só que linda o botão as borboletas as folhinhas tudo pelo meu canal como que eu faço a colagem dessas aplicações meninas eu uso a linha mila 100 por cento polipropileno então meninas fica muito bonito é como eu falei para vocês é um trabalho perfeito tá é um trabalho perfeito tá vou deixar linkado na descrição então o link para você fazer esse trabalho tá fiz também gente aqui ó a tampa olha que linda que ficou deixa eu tirar o tapete um pouco para mostrar para vocês ele com detalhes a tampa ó a tampa do vaso só tem dois três rendados tá igual ela faz na vídeo aula dela acompanhei a mesma contagem de carreiras que ela faz tudo certinho então não tá na tampa ela tem 56 de altura por 48 de largura tá gastei da cor bege 224 gramas e da cor vermelho 86 gramas e o lacinho que essa lindeza aqui gente pesa 8 gramas cada tá tá super fácil fiz a redinha também na cor bege maravilhoso vou arrumar aqui é as peças para vocês visualizar e me falem aí no campo do comentário que vocês acharam desse trabalho se vocês gostaram tá é um trabalho gente muito vistoso né de se ver porque não é todo dia que a gente quer fazer um trabalho desse achando que não é econômico gente então aqui tá para vocês um jogo belíssimo já peguei outras encomenda com essa com esse mesmo modelo em degradê de outras cores então prepare-se que eu vou trazer bastante coisa agora para as peças de final de ano lembrando as videoaulas está na descrição para você linkado o canal dela que faz a videoaula espero que vocês façam que vocês gostem e se você quer participar da nossa rifa ou me encomendar alguma peça tire o print da tela ó esse é o meu contato pessoal você pode encomendar alguma peça comigo tá que será um prazer te atender eu vou ficando por aqui muito agradecida mais uma vez a presença de todas vocês que papai do céu abençoe amigas do print de plantão ó não esqueci de vocês tirem o print gente poste nas suas mídias sociais façam vendam é como eu falei os valores variam bastante gente desse jogo mas cada uma tem seu preço cada uma sabe por quanto que pode vender tudo certinho no vídeo que eu coloquei no canal ontem eu falei os preços então se você não assistiu o vídeo de ontem assista que lá também eu tratei de valores com relação a esse jogo de banheiro aqui tanto as duas peças quanto as três peças tá bom vou ficando por aqui muito agradecida pela presença de todos mais uma vez que papai do céu abençoe guarde super like no vídeo eu te espero amanhã para mais um vídeo com toda a certeza aqui do nosso canal grande beijo no coração e até amanhã e aí e aí e aí e aí e aí